Fala aí galera, beleza? O que é que me fala? É André? Então vai trazendo mais um vídeo aqui pro canal Nesse vídeo aqui galera Trazendo aqui essa DAF aqui muito louca Vai ser especial aí de De Natal né Queria ter feito um mod melhor aí, mas não teve jeito Tô muito sem tempo Então eu dei uma editada nessa DAF aí Pode ver que ela ficou bem louca Ficou bem show aí ó Eu dei uma editada também No motor dela, na DF do motor Pra galera dar uma qualificada aí né Pus uma luzinha ali atrás, uma prancha Na letra U tem a suspensão a ar É show hein Peguei essa carguinha aqui Só pra tá mostrando vocês aí como ficou o mod Vamos tá fazendo a viarzinha pequena aqui Nessa cidade aqui, deixa eu marcar um ponto aqui Até aqui mesmo Só pra tá mostrando vocês aí Como ficou Então vamos lá, o interior dela aí ó Eu dei uma editada nele Eu coloquei umas luzes azuis Então vamos lá Tô aqui como vou na dia 29 Eu já nem vou pôr a câmera delay não Tô deixando aí só pra fazer o vídeo rápido mesmo Já tô gravando aqui no dia 24 né Vocês podem ver o motor do IF-COVIDON Bem top aí Tá subindo aí tranquilo Aumentei o torque dele né Aí dá pra fazer os horários Mas aqui os outros motor também Tá continuando lá Pra galera quiser andar com ele original Pode ver que tá bem top aí ó Toquei os foguinhos ali né Então estilo bem top E é isso aí hein Comprei também um microfone novo Tô esperando ele chegar aí né Por isso que eu não tô trazendo muitos vídeos aí pro canal Porque esse meu tá meio ruim Não tem nenhum carro não Só mudiu de acelerar né O passarinho resolveu cantar ali bem agora né E aí E aí Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 Se inscreva no canal Se inscreve no canal E a nós Quem quiser Está fazendo a encomenda Primeiro link Na descrição Facebook da página Facebook do canal Só vocês estão me chamando lá O mais rápido possível Vou estar respondendo vocês lá E aí 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 Cê tá duvido Gente Ele tá virando Na primeira direita Aqui Então já vamos encostando Aqui Chegamos aí E aí Na cidade E aí 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 Ela tem Entrando aqui Nessa empresa Finge que já vai Descarregar Aqui E aí E aí E aí Eita, não deu não, hein. Essa carguinha aqui, ela é bem pequena, né, galera? Vim de estacionar, hein. Ela vira de uma vez. Então, galera, o vídeo foi esse aí. Só pra tá liberando aí esse DAF bem louco aí pra vocês. Aqui na tecla, ó, fica o Xenon dele ali. Não dois aqui atrás e os foguinhos. Pra ver que ficou bem louco aí, ó. Então, galera, inscreva-se no canal pra mais mods aí. Tem um like aí no vídeo, que ajuda bastante. Inscreva-se aí. E é nóis, galera. Falou? Fui. Tudo de bom.